Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o meu joinha. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E, gente, para quem não sabe, estamos de casa nova. Mudei de casa, como vocês podem ver, né? Ali está o espelho, ali é meu banheiro. E eu fiz algumas comprinhas no mercado, comprinhas básicas, né? E eu vou estar mostrando para vocês o que eu comprei. Estou olhando ali porque deu uma roupa caída. Um chão, ó, o varal lá. Não, ela veio muito de roupa. E eu achei que era minha. Mas não é. É da mulher ali que ela colocou. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, gente. São poucas coisas, ó. Está tudo aqui. Miguel, ó, aqui estão as coisas que eu comprei no mercado. A Adriana, olha aquela garrafa, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esse lápis de olho aqui. Esse aqui eu comprei no real. Paguei R$2,50. É R$1,00, por modo de dizer, né? Comprei três ralças. Olha, eu chupei. O marido pegou essa aqui, ó. Como é que é que fala? Super bondes. Comprei essa caixinha aqui. Esse aqui eu peguei no mercado. Botonete. Porque eu não gosto de usar do real não, né? Porque sai mais fragilidade isso aqui. Então peguei no mercado. Esses dois detergentes eu comprei no real. Peguei logo dois que eu estava precisando. Aí esse salgadinho aqui eu comprei no mercado. Eu amo isso aqui, ó. Essa seleção, ó. Muito bom. De casfelinho com limão. Gente, peça um salgadinho bom. Eu achava que era ruim, mas não é. Isso aqui eu comprei na Biju 10. É uma loja que tem aqui na minha cidade. E eu peguei este rima aqui pra mim, ó. Eu não uso, viu, meninas? Confesso pra vocês. Uso de vez em quando. Mas quando eu quero passar, eu quero, né? Aí eu comprei um desse com o meu jantar. Estava tudo acabado. Eu vou testar pra ver se é bom, né? Depois eu vou passar. Aí no mercado eu comprei também este amaciante Downy. Esse aqui não rende muito pra mim, não. Mas vamos ver, né? Rende mais ou menos. É porque aqui ele fala que rende 2 litros. 22 lavagem, né? Que é uma tampinha que coloca. Mesma coisa do grande. Que na minha cidade ele tá custando 10 reais. Aí eu peguei um saquinho de sabão em pó. Esse aqui tem bicarbonato e limão. Muito bom pra limpar as roupinhas. Sabão em pó eu uso na roupinha do nenê, né? Que eu priorizo pra usar sabão em pó. Aí nas minhas roupas eu uso o sabão em líquido que eu fiz. Mas na roupa do Kelvin eu gosto de usar sabão em pó. Aí, ó. Comprei essas duas bandejinhas de Danone. Também no real. O marido logo pegou duas de uma vez. Porque uma não compensa comprar, né? E o Kelvin, ele come dois anônimos de uma vez, né? Dois anônimos. Eu dou uma, duas vezes por dia. Mas como ele tá comendo duas, então eu dou uma vez por dia. Gente, tem gente que fala que faz mal, que não faz bem. Mas cada um faz do jeito que achar melhor, né? Cada um criança faz do jeito que achar melhor. Ah, o marido também pegou esse esmalte aqui pra pintar o carro. Uma parte lá do carro de preto. Esparar a lama, para-choque, sei lá. Porque aquele, pegou aquele preto ali. E tem gente que fala que faz bem, tem gente que não faz bem. Se você for morrer, tá tomando água? Você tá tomando água? Ah, não. Ah, meu Deus. Quem se formou? Você tá tomando aguinha? É? Está de noite já, meninas. E eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei no mercado. Então, algumas misturas. E vou, tipo, vou gravar uma parte por parte do vídeo. E vou adicionando neste vídeo, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei no mercado, certo? Tá de noite, né? Já. E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? E, gente, as coisas tá tudo caro, né, meninas? Tá um absurdo as coisas no mercado. Meu Deus do céu. Olha o quanto de roupa que eu tenho pra mim passar. Sou bastante camiseia. Fiz alguma saia ali. Olha. Quantas. Aí, tudo isso aqui pra mim passar. Eu já deixei amontada aqui a mesa. Eu coloco toalha. Uma coberta. Isso aqui. O ferro tá ali. Aqui dentro é só o vidrinho. Que é de lusofono. Mas é que tem água com o maciante, né? Aí, bora arrepiar aqui. Aí, aqui tem uns cabites que eu já vou passar onde eu vou colocando direto no cabite. Mistura que eu comprei, tá tudo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Peguei salsicha. Aqui de salsicha, ó, tem R$7,15. O quilo tá R$9,90. Aqui é carne de panela. R$12,37. O quilo tá R$32,90. Aqui na minha cidade eu não compro nada de quilo. Eu sempre compro assim de pouquinho, ó. R$8,94. Carneiro. E o quilo tá saindo R$30,00. Aqui é pernil de porco. Né? Tá R$12,89. E o quilo tá R$25,00. Eu sempre peço R$10,00, ó. E sempre faço. Algum número, né? Aqui tem mini-tique. Então, se fala nuggets, né? O que é mini-tique. Ó, R$8,03. Deixa eu ver o quilo. Tá R$25,90. Aqui tem coxinha das, ó. O quilo tá saindo R$16,00. Como tá caro até o frango, né? Ó, R$8,41. Aí, aqui. É costela de porco. É costelinha de porco, ó. R$12,48. O quilo tá saindo R$25,90. Mesmo quilo da bisteca. Mas isso aqui é... Carne de porco de... É, caipira. Nossa, tá vendo aqui? Olha que gordura. Eu nem reparei. Ah, é. Usou o quê, né? Aqui tem peito de frango, ó. R$9,61. E o quilo tá saindo R$19,00. Olha, tá saindo mais caro, tá vendo? Quase R$10,00. Essa aqui foi a mistura que eu comprei, né? Essa mistura aqui dá pra quase duas semanas, quase 15 dias. Dá pra quase 15 dias, meninas. Ó, aqui eu peguei linguiça cozida, ó. Deu R$10,43. Dois gomos, ó. Tá R$15,90. E peguei também esse frango. Mas aí, como que eu já fiz com o moço, tem um pacotinho. Ó, esse aqui deu R$11,99. E o quilo, R$15,00. Temperadinhos. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Quitanda. Na Quitanda foi pouca coisa. Foi três bandejinhas de morango. Peguei essas três aqui. O que, óbvio, gente, é... Meu bebezinho, ele ama comer morango. Minha prima deu um pra ele. Ele falou, amor, eu peguei por lá e comprei. E tava na promoção aqui na minha cidade. Três por dez. E os morangos tá bem bonito, sabe? Escolhi bem os morangos de qualidade e tal, né? Quando a promoção tem que aproveitar, né? Peguei banana também, né? É... Peguei esse aqui de banana. Só esse aqui, meninas. Deu R$4,00. Meus amores, cá, parece eu e o bebê tá ali. A imagem não tá muito boa porque tá escuro, sabe? A luz aqui do quarto, ó. A iluminação aqui não é muito boa. E eu vim encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o meu joinha, né? Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, né? O bebê tá ali, ó. Tinha acabado de acordar. Eu dei minha capinha. Eu deixo sempre a capinha do celular na mão dele, esterilizada, né? Fiquei ali com ele, mas com ele. Nem fica muito no meu celular. E ele tá irritado que ele tá querendo ver se eu come. E eu tava editando o vídeo aqui, eu vi que eu não editei. Não editei, não. Não finalizei o vídeo, né? E eu preciso estar finalizando. Um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, atribui em bênçãos. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. E deixe o vídeo de vídeos aqui abaixo dos comentários, que é muito importante, tá? Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.